O que que o fogo das relações, ele tende a baixar, né, na maioria dos casos? Eu costumo dizer assim, ó, que o fim, ele é sempre melhor do que o começo. O fim, ele é sempre melhor do que o começo. E vejo que tem muita gente que entra em relações se orientando pela alta química do início. E a química do início, ela é multifatorial. Ela pode ser química mesmo, né, variedade genética, compatibilidade, enfim. E tem a parte também psicológica. Uma puta novidade, uma experiência, não sei aonde, você tava numa viagem muito louca. E você estava no meio de um safário, tu conheceu uma mulher no meio do safário, transada no meio da selva. Então, você faz umas coisas muito fortes, sabe? E aí, acaba aquilo marcando muito e tem uma química muito louca. A maioria das pessoas inicia o relacionamento por esse alto pico de emoções fortes. E aí, qual que é a tendência de se fazer assim, ó? Esses picos. Por quê? Porque foram extraordinários. Foram situações extraordinárias que não vai ter no dia a dia. É como o cara usar a droga, né? Vai ter um pico de dopamina muito louco que no dia a dia normal não vai ter. E aí, o que acontece? Piora, né? Vai dando a baixa depois. Então, esse pessoal que tá se guiando, entrando em relação por muita emoção forte e química, acaba esfriando. Agora, o pessoal que se conecta, claro, sente atração, gosta do beijo, gosta do cheiro, mas não é nessas situações extraordinárias e não escolhe a pessoa única e exclusivamente por química. Muito pelo contrário, é uma pessoa que consegue se afastar emocionalmente disso e fala assim, não, deixa eu ser mais racional sobre quem é essa pessoa. O que que ela faz? Por que que é bom estar com ela? Qual é a visão de futuro que nós temos juntos? Então, o fim, ele acaba sendo melhor do que o início. Por quê? Porque conforme você entra nessa relação, que foi uma escolha consciente pra você, que você olhou por A mais B, que essa mulher era perfeita pra você, racionalmente falando, o que ela faz, os valores que ela tem, como que ela se comporta com relação à família, o apoio que ela te dá nos momentos que você tava mal e ela tava lá contigo, enfim. Então, você tem todo um racional por trás e você decide ficar com ela. Essa admiração do homem sobre a mulher, quem ela é e o que que ela proporciona na vida dele, aumenta tanto que o tesão dessa mulher, ele vai só crescendo. Dele olhar e falar assim, Mário, pelo amor de Deus, eu amo minha mulher mais do que eu amava no início. Então, os casais que eu conheço, que tiveram longa relação, né, relatam exatamente isso, que quanto mais intimidade, melhor fica o sexo. Mais intimidade, mais conexão, mais se divertem, mais a relação fica mais gostosa, vai ficando mais leve. Tem até uma relação mais saudável com o sexo também, né, de se entregar mesmo e não ficar raciocinando, tipo assim, Será que ela tá vendo isso? Será que ela tá percebendo o meu desempenho e aquela racionalização demais no meio do sexo? Não, rola uma entrega muito mais profunda. Por quê? Porque tem muita aceitação de ambos os lados, né? Eu te aceito como você é, você me aceita como eu sou e a gente se sente muito seguro um na companhia do outro. Então, se entrega pra caramba na hora do sexo. E esses dias mesmo, não sei se eu postei. Postei, postei nos stories. Um cara me mandou lá numa caixa de perguntas, porque eu interajo muito com minha audiência na caixa de perguntas. Ele colocou assim, Mária, casei com minha mulher, eu não amava ela. Só que hoje, eu amo essa mulher mais do que tudo na minha vida. Isso é normal? Porque eu vejo pouca gente falando isso. É normal. Inclusive, pelo que eu vi até hoje, é o modelo que mais funciona. Que o fim é melhor do que o começo. Quanto mais vai evoluindo, a intimidade vai criando, vocês vão melhorando. Só que o pessoal se guia por química. É uma visão de relacionamento muito Disney, né? Eu ia falar isso, porque eu acho que é o que a mídia vende, né? O que os filmes venderam. Que você tem que sentir, tem que bater a química. Nossa, tá ferrado. Aí não... Não tô dizendo pra você não ficar com a mulher, que você não sente tesão nela. Não é isso, tá? Mas... Não única e exclusivamente. Mas não única e exclusivamente. E não ficar procurando essa química muito forte. O problema é que a pessoa vicia, né? Igual a um... Uma droga. Igual a uma droga mesmo. Sim. A gente sabe que isso acontece no nosso cérebro. A paixão, ela é como uma droga. Então, o pessoal vicia. Essa semana eu atendi um novo mentorado que entrou na minha mentoria individual. Que ele falou exatamente isso. Mari, eu percebo. 42 anos. Quer casar, ter filho. Ele falou assim, Mari, eu percebo que todas as minhas relações, eu só tive relacionamento por causa de química. Todos eles eram assim. Uma puta química eu ficar com a mulher. Aí depois ia aparecendo os problemas. As diferenças, os desalinhamentos, as cagadas, né? Vai aparecendo depois. É que no começo tu não percebe nada, né? Mas aí ele falou, no caso que ele teve uma relação, que a menina era perfeita, mas por ela ser perfeita e assim, se dedicar muito a ele, aí não tinha o desafio da caça, né? Então aí ele não entrava. Aí ele largou. O ser humano é... E isso é uma das coisas que eu vejo que mais motiva essa química no início. É o desafio, o instinto de caça no homem. E o desafio pra ele não é nem necessariamente conquistar essa mulher. Às vezes sim. É o que mais acontece, é isso. É o desafio de conseguir a mulher. Nossa, conseguir é uma conquista. Tanto é que chama de conquista, né? Mas tem um outro desafio que também motiva muitos homens de uma forma mais inconsciente. Que é a competição com outros caras. É o cara que o gosto dele, tá? E ele se provar que ele é melhor do que o outro que não ficou com a mulher que ele ficou. Ou de ficar com a mulher e ela ficar com ele de um jeito que ela não ficou com o outro. Por quê? Porque no fundo o cara se compara com outros caras. Então o troféu pra ele não é nem necessariamente a mulher. O troféu dele é ele se sentir melhor do que outros homens. Mas isso é saudável? Péssimo, né? Porque é uma comparação. O que você tá fazendo sempre vai ter uma situação nova. Então o cara vai ficar procurando uma validação. O cara que faz isso é o cara que tá procurando uma validação sobre quem ele é. E quer se sentir mais macho. A gente se sente mais macho, assim. Só que aí é uma validação dependendo do meio externo. Não é uma validação porque você acredita que você é um bom cara. Que você percebe quem você é ao longo da sua história. Do que você quer viver, seus valores. Mas do ponto de vista biológico faz sentido totalmente, né? O cara se motivar pela caça? Sim, mas aí ele é só um animal? E vai viver nesse... Mas aí, nessa mesma linha, eu te pergunto. Nesse mesmo ponto de vista biológico, o ser humano deveria ser monogâmico? Biologicamente falando, a gente pode dizer que é uma estratégia pouco usada, né? Não é que não existe. Existem macacos, que é o que mais se aproxima da gente, que são monogâmicos. Os gibões. Se não me engano, o nome é gibões. Aí tem vários gibões, tá, gente? Eu só não vou saber falar pra vocês agora qual é a espécie científica do gibão que é monogâmico. Mas é uma estratégia pouco usada, se a gente falar só com a biologia. Só que até como bióloga, mas, porém, também, especialista em crenças, PNL, eu falo que o que molda, o que determina mesmo, não é necessariamente a sua biologia. Não é, você não é só um animal. Tanto é que tem diversos estudos hoje que falam sobre a interferência do meio e dos pensamentos na ativação dos seus genes. A hipogenética fala sobre isso. Então, se você é uma pessoa que, no fundo, quer justificar a sua poligamia, e tudo bem, você pode ser poligâmico. Você quer justificar a sua poligamia só com a biologia, no fundo, você tá usando uma série de justificativas, de pensamentos, né, pra trazer esse embasamento biológico. Mas, na realidade, é porque você quer ficar sendo guiado só pelos seus desejos, instintos animais, hormonais, né? Você é um animal, igual um cachorro. Mas, o ser humano, ele não tá só pra isso, ele não veio só pra isso, não existe só pra isso. Nós somos seres espirituais também, né? Nós desenvolvemos o córtex prefrontal aqui, que dá uma capacidade da gente ter uma série de linhas de raciocínio pra fazer escolhas diferentes. Então, mas eu não tô dizendo nem que todo mundo tem que ser, não. Cada um faz o que quer da própria vida, né? Tá aí, poliamor. Cada um faz o que quer da própria vida. Mas, se você for pensar só no campo biológico, você vai voltar a ser um animal. Você tá simplesmente jogando no lixo toda a história da construção racional que o homem trouxe de convivência, de sociedade, enfim. E até, se a gente quiser levar pra um outro aspecto mais espiritual, de você ser mais sutil nas suas escolhas, pensando num mundo espiritual, pensando em consequências a longo prazo, depois da carne, enfim. Aí vai bater muito nas crianças individuais e tá tudo certo. Mas eu não vejo que a gente veio só pra isso, porque senão você vai ignorar toda a sua mentalidade, sua psique, e agora vou ser igual um animal que eu vou viver só na poligamia. Até pelo meu público ser homem 40 a mais, eu ainda não vi um que não se arrependeu de viver só na putaria a vida inteira, e aí chega nos 40 e se arrepende. Não vi ainda, não. Porque o cara sente que não construiu nada, que não construiu uma família. Que aí chega uma hora e acabou. Porque, tipo assim, porra, tá beleza. Tive dinheiro, tive carro, tive casa. Comi todo mundo. Comi todo mundo. E o vazio continua. O vazio continua. Aí agora eu começo a olhar pras outras coisas que eu não fiz, que foi ter um filho. Porque mesmo que o cara que tenha filho, às vezes, com uma mulher aleatória, não é a mesma coisa quando ele cria, que ele tá junto e mora em família, sabe? Eles me falam isso. Não é a mesma coisa, Mari. Porque meu filho tá lá na casa da mãe. Não cria, a criança sai de dentro da mulher, né? Então é outra relação. O homem, a paternidade, ele constrói com a convivência com a criança, né? Então se tem essa vivência distante, ele não sente da mesma forma. Então pesa do mesmo jeito. Mesmo aquele cara que teve um filho perdido lá, com a bunda que ele comeu na festa. Não importa. Então chega ali nos 40 a mais, bate o arrependimento. Pô, peraí, já fiz tudo, mas parece que o vazio continua. Tchau. 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 Obrigado.